e aí galera galera resolvi fazer uma trilha aí eu saí de onde eu tava andei uns quatro quilômetros de onde eu tava onde eu matei a cobra lá aí vim por riba aqui pessoal vim por cima vim cortando beirando mata não vai dar para vocês ver a mata entrei nesse pastão vai ser uma porteira em cima fechei tudo certinho aí resolvi passar por aqui galera aí que vista linda que açudão maravilhoso açudão top chique mesmo vou passar por aqui a da onde eu desci o barrancão quase que a moto me derruba ali eu desci aquele barrancão ali eu vou passar aqui dentro aqui é raso olha aqui pessoal olha a moto ó água veio até no escapamento pessoal é beirando o motor lá aí é isso molhei até a bunda galera nossa senhora entrou água até dentro do escapamento pessoal do céu pensa no lugar fundo ainda bem que a moto não afogou e a moto grande foi uma primeira ela patinando patinando falei ai 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 afogar ali dentro eu vou ficar com água até na cintura misericórdia e ó sete e pouco da manhã no máximo 8 horas aí é onde eu vou passar aqui ó por isso que eu falo pessoal fé em deus um dia eu vou comprar uma câmera de capacete mas ver uns dois tombos olha da onde eu venho lá desse fim de mundo aquelas árvores em cima lá ó bem vindo meu deus do céu gravar uma vista dessa pra vocês aqui não tem coisa melhor galera não tem coisa melhor tem sim a saúde né glorificar deus agradecer a deus todo um momento estou distante uma maravilha que deus tá me dando a oportunidade de ver isso e saúde pra ver isso mas eu queria poder mostrar galera filma sabe mas deus sabe no momento certo na hora certa né ainda vou possui um computador bom e pra nós editar esses vídeos, fazer vídeo editar, umas coisas bem top mesmo, ó que açude galera, ó ele pega aqui, ó, aí ele some lá pra cima, ó vocês veem mais ou menos, atrás daquela tabua ali ele segue lá pra cima, tipo de um córrego grande, ó aí, ó uma coisa que eu quero mostrar pra vocês pessoal, muita gente aí vai conhecer, outros não vocês sabem o que é isso aqui ó, essa planta aqui chama jurubeba jurubeba, muitas pessoas põem de molho, olha, aqui tem muitas só num, num, olha ali, ó tanto de pé, isso aqui é tudo pé de jurubeba, galera, só num coisa muito que aqui o aterro aqui é pra sagado, né então, vocês sabem sagado, velho, bagaça mas olha o tamanho disso, olha a vista disso aqui nossa, velho é chique demais, né galera chique demais, 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 demais é coisa de louco mas o meu celular também tá uma porcaria agora deu uma melhoradinha aí, ó agora vocês vão ver mais um pouquinho melhor olha lá, esse açude aqui, além dele ser fundo, fundo pra vocês terem a noção mais ou menos olha o aterro dele aqui, ó a fundura que é lá embaixo, olha lá olha lá, esse é um valetão, ó ele some aí, agora pra você ter olha aí, olha que coisa linda minha moto tá lá, ó vocês vão ver o coisinho, olha lá onde ela tá lá, lá no bebedou tá ligado, tá funcionando porque passei dentro do atoleiro, né por pouco, hein pessoal por pouco, por pouco, por pouco eu ficava atolado lá naquele barro lá, e aí ia ter que descer de cima com água até na cintura meu Deus então pessoal ah galera vamos, é eu esqueci de filmar pra vocês andando, fazendo trilha pessoal, eu passei num lugar ali pra vocês verem o que é rastro de porco do mato mas agora eu já tô longe de lá, tem uns par de quilômetros porco do mato, galera tem demais e eu vou falar, não é pequeno não é tudo coisa grande tudo marroco tudo treinado eu vou abrir aqui eu vou subir aqui de moto vou subir esse pastão aqui aqui eu tô longe de casa, hein pessoal eu vou abrir, vou subir esse top aqui esse pastão pra sair lá em cima vou sair de outro pasto desse pasto eu vou andar com um trechão grande pra depois eu sair numa cana essa cana eu vou andar uns 10 minutos dentro dela de moto pra depois eu sair na estrada pra mim ir embora ei galera vou te falar, hein queria poder gravar esses locais que eu ando pra vocês hoje eu resolvi espairar a mente eu resolvi dar uma volta que eu acordo cedo, né quando era 10 pra 5 mais ou menos levantei fiz um café aí 6 e pouco já tava ajeitando as coisas 20 pra 7 eu já saí pra andar de moto da manhã saí pra andar galera já andei hoje as condições de filmar pra vocês mas tem um vídeo aí da cobra da cascavel que eu quase piso em cima eu vou postar bom tô gravando esse vídeo aqui eu já postei o vídeo da cobra mas você vê que coisa larguei pra lá e virei um foguete no mundo ai eu não gosto de mexer com essas coisas tem gente que mata mas não matar o bichinho não a gente tá passando no habitat deles mas dá medo porque você tá andando nesses lugares assim e essas bexigas da cor do mato bora você pisa aí é louco tá funcionando lá deixei funcionando porque a partida elétrica e vai que esse trem é a folga ali e não pega mais porque passou água passou por cima do motor né moei tudo minha calça aqui tô com o cabão tudo moeado só não moei as costas o resto tá tudo moeado achei que era raso ali mas eu banquei eu né podia ter rodeado por lá mas não tem jeito né galera só se eu rodeasse por lá aí ó eu ia mostrar ali mas dava pra ter passado por aqui ó rodeado por lá passava nesse atoleiro aqui ó pelo menos é mais raso se chegasse atolado dá pra empurrar né subir esse barracão aqui ó subia não descia aí pra aquela moto ali esse barracão aqui é molezinha né não pega tem é motor de 200 aí mexeu no motor dela tudo mexido aí o cara da oficina falou que ela ficou tipo uma 300 cilindrada né motor tudo mexido é a moto de rampa né então galera é isso aí tá excelente dia a todos aí um ótimo domingo com Jesus no coração dá glória a Deus e ó que paisagem linda 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 hum olha agradeça a Jesus Cristo agradeça a Deus de joelho de joelho mesmo por por esse momento aqui ó por esse local obrigado Senhor obrigado alô galera fiquem com Deus aí tchau obrigado linda